Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi, do Estúdio Izmi, e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, eu tô aqui cortando os adesivos, então eu já terminei de cortar aquele pedidinho que eu tinha comentado com vocês no vlog passado, porque eu terminei aqui e já comecei a gravar esse, né? Que são esse kitzinho aqui, ó, então é só agora refilar, né, dar o acabamento e embalar. Então esse aqui tá pronto, e aí eu comecei a cortar esse aqui da Confraria, ó, porque ela aprovou a arte, ela pediu pra alterar algumas vezes, né, então demorou um pouquinho, mas ela tirou a que tava com os contatos, então ela preferiu deixar a logo maior sem os contatos, e aqui ela trocou uma palavrinha, né, da frase, e aí agora ela liberou hoje, ela liberou depois do almoço, então eu já tô cortando aqui, ó. E eu já cortei, não deu nem metade ainda que eu cortei, falta cortar bastante, mas tá aqui, eu tô terminando de imprimir, até preciso colocar papel ali na impressora, mas estamos assim, hoje eu acredito que eu vá conseguir imprimir isso daqui e começar mais um pedido, mas eu não vou conseguir fazer muito mais coisa que isso aqui não, então eu vou finalizar isso aqui, e aí eu já vou começar um pedido novo, mas aí eu mostro pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E perguntei qual que ela preferia, se era a tag maior ou essa, que eu faria a que ela escolhesse, e ela também preferiu essa menorzinha, ó. Aí eu tô fazendo ela assim, ó, eu tô fazendo na Cricut, na Cricut Maker, porque como ela já me dá os vincos certinho, e aí dá menos trabalho, sabe, pra mim, ela demora um pouquinho mais pra cortar, mas ela sai mais certinho, tá vendo os vincos dela aqui. Aí, pra essa tagzinha da xuxinha, eu tô fazendo dois vincos, ó, um vinco pra ficar, sabe, com a basezinha gordinha, pra encaixar a xuxinha, ó, quando eu dobro ela fica assim, gordinha, ó. Aí, quando eu encaixo a xuxinha, eu acho que ela não fica tão amassadinha aqui, eu achei que ficou melhor assim, ó, tá vendo? Aí eu vou produzir, são 100 xuxinhas dessa que ela quer, então eu já vou começar a cortar, ó, eu vou colocar pra imprimir, que isso aqui eu fiz só um teste, só pra ela ver como que ia ficar. Então agora eu vou começar a imprimir todas essas aqui. Eu tô fazendo as tags aqui, ó, tá vendo? Eu só tô encaixando, então primeiro eu tô cortando tudo, ó, tem ali imprimido na impressora, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Gente, desculpa a bagunça, tá uma zona aqui, mas eu vou organizar. Ó, tem imprimindo aqui, daí eu já tô cortando e já vou encaixando aqui, ó, e depois eu vou passar uma colinha quente aqui, ó, pra prender. E depois eu embalo tudo. Aí, eu comprei um ferrinho daquele de solda, sabe? Eu não comprei o pirógrafo, eu comprei o ferrinho de solda, pra ver se eu consigo fechar os pacotinhos, sabe, lacrando ele mesmo, pra não precisar ficar colocando o adesivinho. Eu gosto, às vezes, do adesivinho de coraçãozinho, que eu colo sempre nos pacotinhos. Mas eu vou fazer um teste, vou testar agora, colar com aquele ferrinho de solda. Então, eu tô aqui cortando, eu tô cortando a Cricut mesmo, porque ela já vim tá tudo junto, né, ó, com essa ferramentinha, então eu prefiro. Ela demora um pouco mais pra cortar, mas ela já vem pronta, né, eu não preciso fazer outra etapa fora. Então, eu tô fazendo tudo nela mesmo, que aí, pra mim, é mais prático. E, gente, eu vou fazer agora assim, ó, como eu já comecei a encaixar aqui, ó, e deixei a xuxinha solta aqui, eu vou deixar imprimindo aqui, um tanto, né, tá ali na impressora, eu vou deixar ele imprimindo, e vou alternar, porque a minha casa parece que um furacão passou por ela. Então, eu vou lá organizar e vou mexer aqui, então eu vou ficar um pouco lá, um pouco aqui, e eu preciso fazer alguns orçamentos. Então, eu acho que até antes de mexer em casa, eu vou fazer uns orçamentos que eu preciso enviar, e eu preciso fazer algumas coisas aqui ainda, porque hoje, gente, é sábado, esqueci de falar pra vocês. Hoje é sábado de manhã, e ontem, gente, eu não trabalhei muito. Ontem, gente, não tava muito bem na cabeça, não. Sabe quando a cabeça não funciona direito, parece que não tá funcionando direito? Eu não sei se é cansado, sou eu, eu não sei, né? Mas tem uma ideia do que possa ser, mas é... Ontem eu não consegui me concentrar muito, então eu não fiz muita coisa aqui, assim, de orçamento nem nada, até preciso responder bastante gente ali. Eu só liberei alguns adesivos que eu precisava liberar pra o Thiago levar pra mim, e... só. E fiz umas artes pra eles aprovarem, né? Uma cliente aprovou a arte, que, na verdade, ela já me mandou praticamente pronta, eu só precisava encaixar, né, no formatinho do adesivo, e a outra não me respondeu ainda. Então tá ali, né, esperando elas me liberarem pra mim começar a produzir. Gente, é isso. Tchau! 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 Eu tô cortando aqui as tagzinhas da Xuxinha e eu fiquei com uma dúvida. Vê se alguém aí consegue me ajudar, deixa nos comentários pra mim. Na minha cabeça, toda máquina, independente dela, uma hora ou outra vai precisar de uma manutenção, certo? E a minha Cricut começou a fazer um barulhinho, tipo um rangidinho, assim, quando o carrinho anda e tá cortando alguma coisa, ela faz um rangidinho. Eu vou esperar terminar de cortar, de imprimir essa folha que tá imprimindo, porque a impressora faz bastante barulho, e eu vou deixar aqui pra vocês ouvirem. Ele já fazia, ano passado, ele fez, eu comecei a perceber esse barulho, e eu mandei uma mensagem lá pra Mimo, que foi onde eu comprei a minha Cricut. Perguntando se eu precisava de alguma manutenção, como que eu fazia essa manutenção, porque pra mim, por exemplo, eu tinha uma máquina de costura, né? Tenho ainda, na verdade. E uma hora ou outra, você precisa comer um pouquinho de óleo, por causa das engrenagens, né? E coisa e tal. E aí, a minha Cricut começou a fazer barulho, e eu mandei mensagem pra eles, perguntando se tinha algum óleo específico, se eu precisaria, como que eu faria isso, se... E aí, a assistência da loja Mimo me falou que eles não aconselham fazer nenhum tipo de, né, passar óleo pra fazer nada, que era pra mim mandar uma mensagem pra fabricante. Só que, gente, é tudo em inglês, entendeu? Então, assim, eu achei um pouco complicado, assim, essa... Eles não têm a informação e também não foram atrás. Pediram pra mim entrar em contato direto com a fabricante, pra mim, é... Perguntar, mas é tudo em inglês, então eu teria que traduzir tudo. E aí, por conta, como a minha máquina não tinha mais garantia, eu joguei uma gotinha de óleo de máquina mesmo de costura, assim, sabe? Aquela cinger, numa engrenagenzinha que tem a amostra. Porque não tem outro lugar que eu imagino que possa pôr óleo. E eu coloquei uma gota numa engrenagem que tem ali. E ela deu uma parada no barulho, só que agora ela tá voltando de novo. Vocês fazem algum tipo de manutenção? Silhuete, quem tem há mais tempo, né? Porque uma máquina nova, ela não vai fazer barulho, não vai fazer nada, vai demorar um pouco pra precisar fazer a primeira manutenção. E a minha voltou a fazer. Alguém tem essas... Alguém faz alguma coisa? Será que eu tô tão errada assim? Gente, eu posso estar falando uma grande besteira, tá? Mas alguém me corrija aí se eu tiver errada. Mas eu vou mostrar pra vocês o barulho. Peraí. Deu pra ouvir, não deu, gente? Pra ouvir o barulho do ronjezinho. Por isso, assim, eu percebo que é quando o carrinho tem que percorrer um caminho maior, ele faz esse randidinho. Quando é, tipo, tá cortando e tá... Um adesivo vai o outro, é bem pouquinho, assim. Porque o caminho que ele percorre é pequenininho. E aí eu não sei, entendeu? Se eu tô certa, se eu tô errada. Eu não sei. Alguém faz isso? Tipo, faz algum tipo de manutenção? Tipo, ai, limpeza, a gente passa um paninho, limpa ali, né? Que às vezes acumula uma sujeirinha ali naquele ferrinho que o carrinho corre. Mas será que eu preciso colocar um pouquinho de óleo ali que tá... Eu não sei. Alguém sabe o que que faz. Até em outra máquina, tipo, se silhuete alguém tem a instrução de fazer manutenção. Porque não deve ser muito diferente, né? E, tipo, eu fico um pouco confusa com isso. Eu tô aqui fechando a xuxinha, ó. Falta metade, eu acho, pra mim terminar de fechar. Mas acabaram os meus pacotinhos. Então, eu pedi pro Thiago passar lá, porque a loja que eu compro fica perto da oficina. Então, eu pedi pra ele pegar lá pra mim. Então, ele vai trazer agora na hora do almoço pra mim terminar de embalar. Aí, gente, eu não tenho muita prática, né? Primeira vez, na verdade, que eu tô usando esse ferrinho de solda. Eu comprei bem baratinho. Acho que eu paguei, tipo, uns 30 reais nisso aqui. Um pouquinho menos, talvez. Não lembro, gente. Mas foi bem baratinho. E aí, eu vi uma menina, na verdade, no Instagram usando esse ferrinho de solda. E aí, depois de assistir os vídeos, eu vi mais algumas meninas usando. Se não me engano, eu vi a Wenya, a Patrícia, talvez. Eu não lembro, gente, certinho de quem que eu vi, tá? Mas eu vi algumas meninas usando, então eu resolvi comprar pra testar. E não sei se deu pra ver. Alguns eu não consegui fechar direito e eu tive que fazer de novo. Ou ele ficou com um pedacinho aberto. Eu vou até revisar aqui pra ver se estão todos fechadinhos, porque eu não tenho prática, né? Mas a gente só aperfeiçoa praticando e fazendo mesmo. Então, ó, eu acho que a maioria eu consegui fechar um ou outro, ó. Esse daqui ficou com a pontinha aqui abertinha. Eu vou passar ele de novo ali, o ferrinho de solda nesse. Eu vou separar aqui, que esse eu vou precisar refazer. Mas eu acho que a maioria ficou certo, ó. E fica bem bonitinho, porque ele fica lacradinho, ó. Tá vendo? Eu gostei, eu gostei. Eu achei que ficou bom, no geral, assim, ó. Alguns ainda, na hora que eu coloco a régua, assim, ó. Não sei se eu coloquei muito pertinho aqui, que fica meio ruim. Eles ficaram mais enrugadinhos, ó. Não sei se dá pra ver. E alguns ficaram mais lisinhos, ó. Mas eu acho que é prática isso aí, né? Eu acho que com o tempo, com a prática, a gente consegue melhorar. E é isso. Eu gostei. Não vocês usam o ferrinho de solda? Eu vi que tem... Ah, e a Camila Camargo, acho que ela usa o pirógrafo. E eu não sei se dá muita diferença entre um e outro. Eu fiquei até meio assim, porque aqui na minha cidade não tinha o pirógrafo. Só tinha o ferrinho de solda. Eu comprei, mas eu gostei. Eu gostei do resultado que ficou. Eu acho que fica mais bonitinho, ó. Geralmente eu colo tudo com adesivinho. Aquele adesivo de coração que eu faço. Mas eu gostei com o ferrinho de solda. Ai, gente, rapidinho. Eu não podia deixar de comentar aqui, que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu vi hoje, na verdade, mas a Edilene, a Edilene Araújo, ontem postou um vídeo e ela indicou o meu canal no vídeo dela. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho ela muito maravilhosa. Ela é muito batalhadora, ela é muito caprichosa. E ela também compartilha várias dicas no canal dela. Então eu gosto muito de assistir os vídeos dela. E ela, assim, ela tem uma delicadeza, assim, nas coisas que ela faz. E ela indicou o meu canal no último vídeo que ela postou. Na verdade, ela postou ontem um vídeo dela. Só que eu só vi hoje. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque, ai, só mostra o quanto ela é generosa. Ela sempre indica alguns canais nos vídeos dela. E, ai, eu fiquei feliz que ela indicou o meu. E eu fico feliz de saber que ela assiste meus vídeos. Ai, só isso. Eu queria compartilhar com vocês. Gente, eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Eu queria muito agradecer as pessoas que me indicaram o vídeo do Marcelo Giovanelli, que ele ensina a cortar sem base e na matriz, sabe? Ó, eu coloquei quatro folhas. Ó, tá vendo? São quatro folhas. Ai, peraí que eu não tô focando. São quatro folhas que eu coloquei emendada pra poder cortar. Eu não coloquei mais, porque senão eu vou ficar arrastando ali no chão, sabe? Mas eu coloquei, ó. E super tá dando certo. Eu acho que arrasou a gente. Vai cortar de quatro em quatro, sem base. Aí, essa daqui, ó. É uma arte que eu acho que ela é mais fácil, porque ela não tem borda, sabe? Ela não tem nada assim. Então, se ficar, andar um pouquinho a folha, não tem problema que não vai dar pra ver. Eu coloquei sangria ali. Eu coloquei uma bordinha a mais, né? Pra esse caso cortar torto, ó. Ficou uma bordinha aqui. E, gente, eu achei um sucesso. Eu sei que foi o... Se não me engano, foi o André que me indicou, que deixou o link no vídeo. E teve mais uma pessoa que deixou o link no vídeo. Gente, eu procurei no vídeo quem era essa pessoa e eu não encontrei. Então, se você tá vendo esse vídeo, gente, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários que foi você, que eu quero muito te agradecer. Porque, simplesmente, vocês arrasaram. Olha isso, gente, que sucesso. Aí, fica ali, ó, o restinho ali embaixo. Aí, a última folha que a gente prega é uma folha sem pressão mesmo. É só pra segurar aqui nas pinças, ó, e não cair a folha. Então, eu achei demais. Olha, terminou de cortar. Olha isso, que sucesso. Tá cortando tudo em sequência. Olha aqui. Ai, eu amei! Aí, a última folha aqui, ó, é uma folha sem pressão só pra não cair, tá vendo? O que eu tava fazendo errado, na verdade, é que a minha pinça aqui, ó, tava muito na bordinha aqui. Eu tenho que colocar, na verdade, essa pinça um pouco mais pra dentro aqui, porque ele tava levantando as folhas, sabe? E daí, tava cortando torto. Mas, gente, eu amei. Simplesmente amei. Começando uma terça-feira por aqui, gente. Eu sei que esse vlog tá todo picadinho, tipo, né? Mas, ontem eu só cortei adesivo, então eu não tinha nem o que ficar mostrando pra vocês. Mas, o auge desse vlog aqui foi conseguir cortar sem base, gente. Eu tô muito feliz. Mas, ontem eu só cortei adesivo. Então, ó, cortei esse de coração, né? Então, tem aqui os corações, esse de coração, esse de coração, tudo de coração. Esse aqui, que é um kit, ó, que aí esse era bastante adesivo. Esse daqui, que é o mesmo kit, né, que é o lacre e o adesivo que ela pediu, da Absoluta Boutique, ó. Então, é esse daqui, ó, que é o pedido dela. Então, são esses lacres mais esses adesivos aqui, ó. Então, era bastantinho. E aí, eu fiz teste de cor de algumas coisas, mas eu não fiz nada diferente pra mostrar pra vocês. Então, eu só mostrei cortando ali em matriz. Mas, não tinha muita coisa mesmo. E, ontem, gente, foi aniversário do Thiago, do Trami, meu boy. Eu vou deixar aqui uma foto, ó, nossa, pra vocês verem ele. Era que me tinha mostrado ontem ele pra vocês, mas... Ai, acabei, assim, ó, e esqueci. Mas, ontem foi aniversário dele. Então, a gente saiu com alguns amigos pra comemorar, né? Mas, foi assim, segunda-feira, né? Então, foi bem simplesinho. A gente só foi lá no lugar sem encontrar os amigos nossos. Foi bem gostoso, gente. Mas, eu cheguei muito tarde em casa. Então, assim, hoje eu tô assim, ó. Toda sinalenta tomando café pra dar uma acordada. E, aí, hoje eu tenho que fazer arte. Entraram pedidos de tags ontem, de tags de chá de bebê. E eu preciso fazer urgente, porque teve uma mãe meio doidinha que me pediu em cima do prazo. Então, assim, o prazo do correio tá no dia que tem que chegar o tag pra ela. Eu achei um pouco arriscado, mas ela quis pedir mesmo assim. Então, eu vou fazer hoje a arte, porque eu preciso enviar pra ela amanhã sem falta. Senão, não vai chegar. Então, eu vou fazer agora as artes pra ela. E, deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que mandar alguns orçamentos. Acho que eu tenho três orçamentos pra mandar. Mas, eu preciso fazer essas tags. Enquanto a impressora tá imprimindo as tagzinhas, ó. Tá fazendo a impressão das tags de materialidade. Gente, já traram dois kits de tagzinho de chá, né? Chá de bebê, na verdade. Então, tem o do chá da Olivia e tem o chá do Matheus. Então, eu tô imprimindo aqui o da Olivia, porque esse daqui, gente, eu preciso mandar amanhã. Senão, não vai chegar tempo. Então, eu já vou fazer hoje a noite e deixar tudo prontinho pro Thiago levar pra mim amanhã. Enquanto tá imprimindo, eu vou cortar os adesivos do Thiago. E eu tinha falado pra Glaucia que eu ia mostrar como é que eu faço os adesivos pra carro. Então, eu uso esse vinil aqui, ó. Que é um adesivo próprio pra carro. Então, eu não sei se vai ler pra enxergar aqui, ó. Ele tá bem clarinho na impressão, ó. É um vinil da Imprimax, ó. É um vinil da Imprimax, da linha Gold Max. Então, ele é um adesivo... Ele se chama película autoadesiva. Então, ele é próprio pra carro. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é tipo aquele de envelopamento, sabe? E aí, a cola dele é diferente. Não é a mesma cola daquele vinil que a gente usa, que a gente compra, sabe? Aquele vinil de impressão é diferente. Não é o mesmo... A cola é diferente. E eu uso esse. Então, esse eu não uso pra imprimir. Isso aqui é só pra recorte. Então, sabe aqueles adesivos de recorte? Tipo, adesivo de balão, aquelas coisas. Então, é o mesmo esquema daqueles adesivos de balão. Eu comprei essa. Comprei no branco pro Thiago. Eu comprei no preto. Tudo da mesma marca, da mesma linha. Branco, preto e laranja. Porque eu fiz uma época com os adesivos. Que, por sinal, foram os primeiros adesivos que eu fiz. E deu tudo errado. Tudo errado. Comprei um laranja, gente. Pra fazer a logo de uma loja de carro de um amigo meu. Na verdade, é um amigo do Thiago, né? E, gente, deu tudo errado. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. E eu resolvi pegar. Ele quis me ajudar. E encomendou esses adesivos comigo. Gente, deu tudo errado. Tudo errado. Vocês podem imaginar, deu errado. Pra fazer o corte desse vinil aqui, eu uso essa lâmina aqui, ó. Que é a laminazinha amarela. Que é aquela de 30 graus. Então, tem a de 30, 45, 60 graus. Eu sempre uso a de 30. Porque ela é mais delicada. Então, pros cortes. Eu sempre uso essa. Como o Thiago. É a logo dele. É detalhe. E eu não corto um adesivo muito grande. Então, ele é mais delicadinho. Os detalhezinhos dela. Eu uso essa lâmina aqui. E sempre corto com a força bem fraquinha. Só pra cortar o vinil mesmo, sabe? Eu vou mostrar ali pra vocês como é que eu faço. Vou mostrar rapidinho o corte do vinil aqui. E ontem eu fiquei um tempão tentando cortar pela Cricut. Porque já tava configurado tudo por lá. Mas a Cricut sempre tem atualização do programa deles, né? Então, às vezes tem variação do tamanho da área de corte. Às vezes tem variação sobre algum tipo de configuração. E assim vai. E ele tava configurado pra cortar... Por exemplo, a força mais fraca pra cortar era 70. Então, eu sempre cortei vinil com essa força 70. Só que aí eles atualizaram e agora a força mínima é 100. E aí eu não consegui cortar esse daqui, ó. Tá vendo? Ó, ontem eu tentei várias vezes. De vários jeitos diferentes. Com várias configurações, ó. Não sei se dá pra ver. Que ele corta, ele fura a parte de trás, ó. E aí ele acabou embolando, tá vendo? E eu não consegui cortar pela Cricut. Então, eu cortei ontem pela Banner Cut. Eu acho que não vai dar pra ver o corte, ó. Acho que não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver o corte dele. Mas eu cortei. Então, aqui tem... Oito adesivinhos. Eu vou separar... Desculpa, gente. Eu vou separar pra poder fazer a depilação e separar, tipo, a parte que eu não vou usar da parte que eu vou usar, tá? Eu tô mostrando hoje porque a claridade tá melhor. E vai ser mais fácil de vocês verem, eu acho. Pera aí. Pra fazer a depilação, gente, eu gosto de usar a pinça assim, ó. Essa pinça aqui, eu comprei lá na Shopee. É uma pinça com a pontinha, ó, bem fininha. Eu não gosto de usar aqueles ganchos, eu gosto de usar a pinça. E a pinça é essa daqui, ó. Essa numeração aqui, porque tem vários tipos de pinça, né? Eu vou deixar aqui na descrição as informações do vinil, da pinça, de tudo, tá? Aí, ó, é a mesma esquema do balão. Eu tá aqui, ó, e eu vou tirar a parte que eu não vou usar. Então, toda a parte que eu não uso, eu vou tirar fora. Não sei se dá pra ver, vocês conseguem enxergar, ó. Eu já tirei a parte que eu não uso. Só que, gente, isso aqui não é o ideal certinho pra fazer esse adesivo. Porque, ó, tem muito detalhe pequeno. Eu tive que mexer um pouco na arte, ó. Essas pontas aqui, ó, que são muito fininhas, eu tive que dar uma engrossada. Porque, senão, não pega a cola direito. Porque ela tem uma cola, ó. Não sei se dá pra ver. Não é uma cola forte. Então, não é aquela cola que você vai colocar. E quando você for retirar o adesivo, vai ficar toda aquela cola. Talvez um pouco de cola fique, né, no vidro. Mas não vai ficar aquela coluna, tipo, se fosse um vinil normal, sabe? Então, ele tem uma cola diferente mesmo. Eu não sei, deve ser algum tipo de cola diferente, ó. Ele pega, mas ele... Não sei explicar, gente. É diferente. Aí, pra fazer a aplicação desse vinil aqui no vidro, ou na superfície qualquer, até de balão, gente. Eu demorei muito tempo pra conseguir entender, porque eu não achei ninguém pra me explicar. Então, gente, eu não sei se vocês já fizeram a aplicação daqueles adesivos em balões. Eu vou deixar uma foto aqui de um exemplo de adesivo no balão, sabe? Eu demorei muito tempo pra conseguir entender. A primeira vez que eu comprei, existe uma máscara, que eles chamam de máscara de transferência. Que é tipo um adesivo que eu colo aqui em cima, pra tirar desse papel e passar pra colar na superfície que eu quero colar. E aí, ó, a primeira vez que eu comprei, eu comprei lá na loja da Mimo. Eu comprei um... Era um rolinho bem pequenininho e é caro. É um adesivo caro. Essa máscara de transferência é da Mimo. Só que ela é ótima. A colinha dela é bem fraquinha. É só pra fazer a transferência mesmo. Super funcionou. Foi a que eu tive menos problema. Só que é um material caro. Mas você também consegue reaproveitar. Você não precisa usar uma vez e jogar fora. Claro que se você for vender e a pessoa for aplicar, Ah, você vai vender aquilo pra pessoa e você não vai pegar de volta, né? Depende do jeito que você vai fazer. Enfim. Quando eu fui fazer esses adesivos aqui pra carro, eu comprei... Eu não sabia que existiam vários tipos de máscara de transferência. Eu fui lá no Mercado Livre, digitei máscara de transferência. Eu vi uma das que mais eram vendidas e... E comprei, entendeu? E eu não sabia exatamente que existiam vários tipos. E eu comprei essa máscara e deu errado. Eu não consegui. Porque quando eu colava ela aqui em cima, a cola dela era muito forte. E aí, quando eu ia colar na outra superfície pra tirar, ela não saía dessa máscara de transferência. Eu não conseguia transferir essa da máscara pra... Pro lugar que eu queria. Aí eu fui pesquisar sobre. E aí eu vi falando que existem vários taques. Taque é tipo a colinha, entendeu? Tem ataque forte, tem ataque médio, ataque fraco. A mais comum que você acha é a cola média. A fraca, gente, é muito difícil de achar. Essa colinha mais fraquinha. Eu, pelo menos, tive na época. Faz muito tempo que eu não compro. Eu tive muita dificuldade de encontrar. E também existe a cola... Que é aquela máscara de transferência no vinil. Que é tipo um plástico, ó. Vou pegar uma aqui que eu comprei aqui e deu errado. Esse daqui, ó. Que ele é tipo um adesivinho transparente. Que hoje eu uso pra fazer os adesivinhos de coração. É essa aqui que eu comprei com máscara de transferência. E esse daqui é destaque médio. E aí eu comprei várias outras. Na verdade, eu acho que eu comprei mais duas outras. Pra testar. E todas eram erradas. Até que eu entrei em contato com uma loja específica de envelopamento de carro. E aí eu perguntei pra ele. Eu falei que eu tava tendo problema. Eu mandei foto. Eu falei, olha, eu não tô conseguindo descolar da máscara pra fazer a transferência. Aí ele foi me explicar. Que é o seguinte. Essas máscaras aqui, ó. É... De vinil. Elas são... Por exemplo, se eu... São pra fazer a transferência na hora. Então, por exemplo, assim, ó. Eu cortei um pedacinho daqui. Eu vou aplicar em cima e já vou na hora. Eu vou e já faço transferência. Se essa máscara ficar de um dia pro outro aqui. A cola vai ficando mais forte. O nível da cola. E depois eu não consigo mais deslocar daqui pra cá. Por isso que tem que ser esse taque mais fraco. Mas mesmo o taque mais fraco. Eu corro o risco de não conseguir fazer a transferência. E aí... E a taque mais fraca é muito... Eu não encontrei. Eu achei muito difícil de achar. Aí ele me indicou a máscara de papel. Que é tipo uma fita crepe. E aí ele falou que com a máscara de papel. Ela é muito mais barata. Né? E ela não tem esse problema desse taque aumentar e grudar. E não sair mais daqui pra lá. Só que... Essa máscara de papel. Ela vende no rolo. Eu não consigo comprar uma quantidade pequena. Eu pelo menos não encontrei. É... Uma quantidade menor. E ela não tem também... É... Essa partezinha de baixo. Por exemplo. Essa daqui... É... Eu tenho... Por exemplo, tá? Eu vou vender isso aqui, ó. Eu cortei e vou vender isso. Eu poderia entregar isso aqui pro meu cliente. Cortar vários pedacinhos disso aqui. Mandar separado e falar pra pessoa repassar na hora, né? Então, ela tira isso aqui. Cola aqui em cima. E depois tira daqui e cola no lugar que a pessoa quer. Só que a máscara de papel... Não existe essa proteção da cola aqui embaixo. Ela é tipo uma fita crepe mesmo. Entendeu? Então, eu não consigo... Ai, peraí. Eu não consigo tirar, ó. Tá vendo? Aqui protege a cola. É tipo uma desenho normal. E aqui tá, ó. A colinha. Ela é tipo uma fita crepe normal. Que é, tipo... Ela é colada na própria fita. Entendeu? Então, ela vem... Tipo isso. Só que é um rolo grande. Ela é vendida, tipo, aqueles rolos de metro. Só que, por exemplo. Eu não tenho como arrancar um pedaço. E mandar pra pessoa, tipo, colar várias tiras. Né? Cortar. Igual seria com esse daqui. Então, eu achei um pouco mais complicado. E ele só vende em quantidade muito grande. Que eu encontrei, né? Eu conversei com esse vendedor. Ele falou, olha. Eu não tenho como te mandar um metro pra você testar. Eu só vendo por rolo. Ele é muito mais barato que isso aqui. Mas, gente. O que eu ia fazer com o rolo daquilo? Entendeu? Então, por isso que eu parei de vender isso aqui. Eu não vendo mais. E aí, eu só faço pro Thiago. Eu tenho aquele rolo que eu... Que eu compro. Porque esse vinil aqui, ó. Ele é vendido por rolo. Ele é um rolão, assim, ó. Grande. Porque ele é de envelopamento de carro. E aí, o que eu faço? Eu compro esse... O rolo que eu comprei desse aqui, eu só uso pro Thiago pra fazer adesivo assim, ó. Pra ele colar. Aí, eu entrego isso aqui pro Thiago, né. Um pacotinho com vários desses adesivinhos. E falo pra ele fazer a transferência com fita crepe. Que até então, até agora, tá dando super certo. Então, fica tudo assim, ó. Num pacotinho. Quando ele precisa fazer a transferência, ele pega um pedaço de fita crepe. Aí, ele cola em cima desse adesivinho aqui, ó. Eu vou fazer uma transferência em um... Em um pedaço de plástico. Porque eu não tenho nenhum pedaço de vidro aqui que eu possa colar pra vocês. Mas, então, eu vou colocar dentro num saquinho. Pera aí. Peguei aqui, ó. Um saquinho de papel fotográfico mesmo. Um saquinho comum, ó. Aí, eu vou pegar meu adesivo aqui, ó. Vou pegar minha fita. E aí, eu colo aqui em cima. Ó. Quando eu puxo essa fita aqui, o meu adesivo sai na fita, ó. Tá vendo? Ele sai daqui e vai pra fita. Aí, na hora que eu aplicar, eu preciso passar no vidro um paninho com álcool. Eu preciso limpar bem o vidro antes, ou no lugar que você for usar. Pra não ficar nenhuma sujeirinha. Pra não ficar, né? Pra aderência ficar boa. E aí, eu venho aqui, ó. Né? Eu alinho bem. Vejo certinho do jeito que eu quero pôr, onde eu quero pôr. Eu faço a minha aderência aqui, ó. E quando eu puxo, ó. Aplicou. Então, agora, pra esses adesivos aqui, pro Thiago, eu tô usando a fita crepe. Normal. Comum mesmo. A pessoa que você encontra, eu falaria normal. Porque aí, ele consegue aplicar lá e eu não preciso ficar mandando máscara pra ele. É uma aplicação muito barata. Porque aí, um rolo dessa fita aqui, gente, dá pra muita aplicação, né? Teoricamente, eu consegui até aproveitar isso aqui. Mas, gente, como que ele vai guardar, né? Então, não tem nem condições. Quando eu comprava e mandava pra ele naquela máscara da Mimo, eu cortava vários pedaços pra ele desse tamanho aqui e ele reaproveitava. Então, ele reutilizava aquela máscara até ela ir perdendo a cola. Mas, gente, eu faço assim, ó. Aí, fica assim. Tá vendo? Aí, claro, né? Aqui no vidro. Coloquei aqui no papel, mas no vidro é a mesma coisa. E aí, seria no balão a mesma coisa, né? Esses adesivos aqui é o mesmo jeito que aplica. Ó. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque já foram vários dias picados aqui nesse vlog. Porque, gente, eu corto praticamente a maior parte dos meus produtos são adesivos. Então, eu acho que fica meio maçante pra vocês assistirem sempre cortando adesivos. Por exemplo, eu cortei esse adesivo aqui, ó. E eu nem mostrei pra vocês, porque é um lacro normal, ó. É um adesivo que eu... Que é um dos que eu mais vendo, que tem mais saída aqui. E... Mas é muito parecido sempre o processo. Então, eu não sei se é interessante. Não sei se vocês gostariam de ver mais, né? Tipo, tudo que eu faço aqui. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pra quem ficou até aqui. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.